Está estudando para o concurso do Colégio Pedro II e não sabe nem por onde começar o raciocinológico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocinológico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de porcentagem. Mas Renato, porcentagem não é raciocinológico. A gente conversa aqui no vídeo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e sempre que tiver um conteúdo como esse para o Pedro II você vai vir aqui assistir. Então simbora lá, um assunto de porcentagem para o Colégio Pedro II. Mas Renato, de novo cara, porcentagem não é raciocinológico, eu sei. Mas antes, siga-me aí nas redes sociais, curte a minha página, segue lá no Instagram que estamos juntos. Agora deixa eu falar com você. Pessoal, raciocinológico realmente não tem porcentagem. Mas nos concursos vocês têm que ficar muito ligados no que a banca está pedindo. Porque se ela te pedir, deixa eu até aparecer aqui para você, para a gente trocar essa ideia, aparecer aqui embaixo. Porque você tem que olhar o edital. O edital do Pedro II está escrito raciocinológico quantitativo. Eu não sei se você já viu a análise que eu fiz, eu expliquei o que você deve estudar, mas aqui embaixo tem o link, tá? Na descrição tem o link. Então assiste também, é bom para você saber o que é. Tem que olhar, porque tem matemática nesse conteúdo. Então o nome não quer dizer nada, você tem que olhar direto para o conteúdo programático. E para você não ficar perdido, sem saber o que estudar, eu fiz a análise. Está aqui embaixo o link, mas daqui a pouco tu vai lá, vamos ver a correção. E também, faz uma coisa, participe da nossa lista VIP para o Pedro II. Aqui embaixo tem o link, inscreva-se, é muito simples, você se inscreve ali e já está na nossa lista VIP, vai participar da pré-venda do nosso curso, que vai acontecer aí, logo, logo você vai ficar ciente no seu e-mail. Então fica ligado no e-mail. Vamos lá. Numa empresa de calçados há 200 funcionários. E 60% são do sexo o quê? Masculino. Se 10% dos homens, sublinhei, e 15% das mulheres têm mais de 50 anos, qual o número de funcionários da empresa com 50 anos ou menos? Gente, o método infalível é o método de 50. Você sublinha e já sabe o que é a questão que ela, que é porcentagem. Então vamos lá. Qual é o total que ele deu? O total são 200, tudo bem? E aí eu sei que 60% são do sexo masculino. Então vamos botar aqui, ó, masculino, 60%. 60% de 200 é 120, tá? Como é que você faz isso? Você tem 200, você volta uma casa, que é 10%, e multiplica por 6, então dá 120. Tá legal? Depois tem uma aula, como aprender porcentagem em 15 minutos, aqui no canal do YouTube, assiste, que eu explico tudo isso. Aqui no YouTube, gratuito, você só vai... A quanto custa o teu tempo para aprender? E o teu tempo para aprender é muito bom, né? 120. Show de bola? Galera, se do masculino são 120, com certeza do feminino são 80, que é 200 menos 120. Show de bola? 80. Maravilha? Daí ele vem e diz assim para a gente, ó, 10% dos homens tem mais de 50. Então, ó, mais de 50 é 10% dos homens. Como é que eu faço para achar 10% de 120? É só voltar uma casa. Então, quantos homens tem mais de 50 anos? 12. Tudo bem? Muito simples. Para achar 10% é só você voltar uma casa. É dividir por 10, né? Agora, 15% das mulheres tem mais de 50. Então, com mais de 50 nas mulheres são 15%. Como é que eu faço para achar 15%? Galera, muito simples. Eu acho 10%, né? Eu acho 10. Depois, acho 5. 10% de 80 é só voltar uma casa. É 8. 5% é a metade, que é 4. Quanto dá isso? 12. Então, tá aí. Show de bola? Achei sem me estressar essas contas maravilhosas aí. Eu achei sem me estressar. Sem estresse, sem preocupação. Tá bom? Agora, o que ele pede? Qual o número de funcionários da empresa com 50 anos ou menos? Pô, é muito simples. Para eu achar quem tem 50 anos ou menos, é só eu pegar o total, que é 200, e diminuir de quem tem mais de 50. Que são 12 homens e 12 mulheres. Acabou. Isso daí vai dar 176. Esse é o número. Show de bola? 176. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Tá aí a resposta. Show de bola? Maravilha. Então, porcentagem sem medo, calculando aí tranquilo. É isso que você aprende no método MPP. Então, eu tenho convite. Clica aqui, tá? Entra na nossa lista VIP do concurso do Colégio Pedro II. Para você receber conteúdos exclusivos e participar da pré-venda do nosso curso. Garantir o menor investimento para transformar a sua vida e gabaritar essa prova. Show? Beleza. Então, galera, estou ficando por aqui. Um beijo. Amanhã tem mais dica para o Pedro II. Até lá. Valeu, gente.